Olá, pessoal. A gente vai falar um pouquinho agora sobre um assunto da maior relevância, especialmente com relação a esse momento de pandemia do COVID, que é o consumo de açúcar, o carboidrato. Algumas pesquisas estão mostrando que o vírus se replica muito mais em condições onde haja a presença de flutuações e de um aumento maior de glicose na corrente sanguínea. É por isso que os diabéticos são uma turma de maior risco em adquirir o COVID e ter aquela pneumonia aguda que leva ao óbito. Qual a razão disso? Então, mesmo a parte desse processo de que o vírus se replica, se reproduz muito mais na presença de açúcar na corrente sanguínea em excesso, mas o que seria em excesso? Isso que a gente vai ter que avaliar, porque a glicemia hoje, como o resto, ela oscila muito, ela varia muito. Até porque boa parte da população é sedentária. E nós temos um agravo, temos uma encrenca. A gente não teve permissão para sair da fase oral. Então, no confinamento agora, a ansiedade lá em cima, a correria atrás de doce. Seja doce, doce, seja açúcar salgado. Quando você come um pãozinho francês, por exemplo, você está comendo duas colheres de sopa de açúcar. Cada molécula de amido vai gerar duas de glicose. Arroz branco é açúcar. Então, o carboidrato, de maneira geral, o que acontece? Principalmente o açúcar, o açúcar doce, o açúcar da cana, ele acidifica muito o sangue, deixa o sangue bastante ácido. E vai produzindo inflamação e lesão nos vasos. É por isso que muita gente já ouviu e não conseguiu entender, associar. Você já ouviu o seguinte, eu vou num cirurgião vascular secar uma varise. Com o que você seca a varise? Com açúcar. Você injeta a glicose hipertônica na veia e ela resseca todinha rapidinho. Nós, o açúcar é a droga que vai acabar com essa humanidade. Nós vamos colocar até vários, vamos dizer, vários posts, vários vídeos explicando na realidade os problemas que o açúcar causa. E agora, vamos dizer, nesse processo de pandemia, essa droga é tipo assim, a glicemia cai, você vai atrás da droga. Por isso que você não para de comer. E é uma droga que foi instituída na família como hábito. Então, o açúcar, ele representa amor, ele representa carinho. Aí que mora o perigo. No pessoal de mais idade, no meu trabalho, eu nem ligo muito, 60 anos para cima. Deixa para a próxima, porque a gente tem uma má vontade tão grande em mudança, né? A minha preocupação é com a molecadinha pequena. Eu atento pacientes aí de 4, 5, 6, 7 anos. Que se chegarem nos 50 anos, muitos não vão chegar, né? Eles vão estar passando cocô na parede igual uma pessoa de 100 anos de hoje. Por quê? A esclerose está muito rápida. O consumo de carboidrato aumentou muito sem que as pessoas, na realidade, se dessem conta. Uma grande ajuda de todo o foco que foi colocado no colesterol. As pessoas imaginam que é gordura. Aí, você faz uma dieta muito pobre em gordura e vai direto para o carboidrato. Então, foi uma armadilha grave. Então, agora, é preciso que as pessoas aprendam a diminuir bastante o consumo de açúcar em razão do confinamento e da ansiedade. Porque, faz que você adquire o Covid, e praticamente todo mundo vai adquirir. A gente vê pelo mundo agora que vai e volta, né? É um processo que veio para ficar. Então, tudo bem. Você pega o Covid, mas o teu sistema imunitário está adequado, o teu organismo está adequado. Então, você não tem, na realidade, que se preocupar, vamos dizer, dessa forma, né? Então, esse é o alerta. Reduzam a quantidade de açúcar doce e açúcar salgado. Ou seja, reduzam a ingestão de carboidratos. Não é para zerar, é para reduzir. E a gente vai falar ainda mais sobre isso. As pessoas têm muita dúvida com relação a isso. Então, aguardem que a gente vai, ao longo do tempo, se houver interesse, questionem, perguntem, né? Que a gente tenta responder junto com os vídeos. Até o próximo.